Música Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas capítulo 20, versículos 27 a 40 Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram Mestre, Moisés deixou nos escritos, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos Deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o irmão Ora, havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva E assim os sete, todos morreram sem deixar filhos Por fim, morreu também a mulher Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os setes estiveram casados com ela Jesus respondeu aos saduceus Nesta vida os homens e as mulheres casam-se Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos E de participar da vida futura Nem eles se casam, nem elas se dão em casamento E já não poderão morrer Pois serão iguais aos anjos Serão filhos de Deus Porque ressuscitaram Que os mortos ressuscitam Moisés também o indicou na passagem da Sarça Quando chama o Senhor de Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos Pois todos vivem para Ele Alguns doutores da lei disseram a Jesus Mestre, tu falaste muito bem E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus O Senhor Jesus está presente no templo O Senhor Jesus escuta a conversa das pessoas Ele se encontra com as pessoas pelas ruas Passa pelos campos Uma série de circunstâncias Com as quais Nosso Senhor Tem o diálogo E também o confronto com as pessoas O episódio que nós ouvimos agora Reflete uma mentalidade da época Que Jesus aproveita Ao dar um ensinamento sobre a ressurreição dos mortos Mas aproveita Para modificar algo que tinha se espalhado no meio do povo Nem sei se o grande problema para eles era a ressurreição Mas era a propriedade Porque na cabeça daquele pessoal A mulher era a propriedade do marido Quando perguntam De quem ela será Quem será o dono dela Um homem e uma mulher não são proprietários um do outro Nós temos uma vida que é independente As pessoas chamadas ao casamento Devem descobrir não como uma propriedade que se adquire Mas uma belíssima ocasião de doar a própria vida Esta é a experiência verdadeira do matrimônio E Nosso Senhor Deixa o ensinamento a respeito da ressurreição dos mortos Indicando com toda força Com toda coragem Deus é o Deus dos vivos E não o Deus dos mortos A nossa esperança Sabemos com o ensinamento de São Paulo E com a insistência da igreja A ocorrer de todos os séculos Nós sabemos Que a morte não tem a última palavra Nós fomos feitos para Deus E vamos conviver com Ele por toda a eternidade É palavra de vida eterna A LINDA A LINDA A LINDA A LINDA Ainび